Música Então vocês tratam de sentar que lá vem história Eu tô indo no mercado agora, eu vou aproveitar pra contar pra vocês a tour de ontem Você tá sentada, deita, porque é a tour grande Essa tour do gringo me fez se afletir uma coisa Enquanto as situações de risco, eu já me coloquei só por causa de 500 gramas de linguiça Enquanto a situação de risco, eu já me coloquei só pra enganhar Engraçado que eu não me arrependo de nenhuma, mas tá bom E ontem, especificamente ontem, eu tava com tesão de 12 brunas por fichinhas Sabe quando você tá com aquela vontade de enganhar acumulada Que você fala assim, gente, coitado do cara que eu sentar Nem a Graciane Barbosa me tira de cima Pode vir Graciane, pode vir Thor, pode vir nos... Ai Boi, ontem, ai, vamos sair pra jantar, vamos sair pra comer alguma coisa Só que quando a gente tá aí no Brasil, o boy chama a gente pra jantar Você faz qualquer coisa, menos jantar Você é jantada, mas você não janta Então eu falei, ah, bom, vou me vestir igual uma dominatrix Porque, né, não vai rolar esse aqui Só que o moço me chamou pra jantar e ele realmente queria jantar Aí eu falei, amor, você não tá entendendo É, acho que você não entendeu ainda Né, ó como que eu tô vestida Acho que você... Você entendeu que não dá pra... Né Que moço, você não tá entendendo No caso, não dá pra eu adentrar a porta de um restaurante assim Né, acho que você não entendeu ainda Eu não tava nem fazendo com o doce Porque geralmente eu faço com o doce Às vezes eu faço tanto com o doce Parece que até quando eu suquei uma canajá de açúcar no rabo E eu crente que eu falei, gente, é hoje Eu amo que eu posso contar todas as histórias Ninguém nem entende Eu falei, gente, é hoje que eu vou geme em inglês Eu já tava até preparando vocabulário Tipo, fuck, a unha É, my love É, quem mais que eu... Ai, dog style Palavra jogada, assim Aí ele, ah, então tá bom É, não vamos, vou te levar pra conhecer a cidade Eu não queria conhecer a cidade Eu já vim pra cá 36 vezes Eu conheço cada quilômetro daqui Eu já andei mais que notícia ruim Se tem uma coisa que eu sei aqui em Los Angeles É conhecer a cidade Foi, deu uma volta com o carro Parou aqui, passou aqui pra cima Que é na Hollywood Boulevard Que é a calçada da fama Aí ele veio me beijar Aleluia Spoiler Não era a mesma magia Parece que a tarde tava mais gostoso Porque tava com aquela situação Gente, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô entrando no carro desse cara? O que que tá rolando? Não foi a mesma magia Aí veio me beijar com a boca meio dura, assim, ó Aí gringo não sabe beijar Eu quase parei Abri o YouTube Mostrando o tutorial pra ele Que não sabe eu colocar a língua Ficou com a boca dura, assim, ó Parece que a tarde tava até com a boca mais macia A noite tava com a boca ressecada Mas começou a ralar jeans Beijar e ralar jeans, ralar jeans E eu comecei a ficar ralando com a roupa Aí ele já começou Aquela maca tava manchando Ele com o meu skelte Já fiquei estressada Porque isso não se fala nunca Eu falei, gente, quer saber? Não vou ficar me esforçando Por causa de 3 quilos de gomo De linguiça, não Aí desci Ficou pra uma balada E fiquei lá Mas eu acho que eu fiquei com um boyzinho Pelo menos valeu a pena Esse boyzinho Mas também falar se era um beijo dos sonhos Não era beijo dos sonhos Coisa nenhuma Resumindo, não foi mágico Ou é praga de vocês Eu acho que a tarde tava mais gostoso Porque tava com aquela sensação de adrenalina Aí a noite, como já tava meio que esperando Acho que eu queria a expectativa de mais um Onde não deveria ter colocado nada Deveria ter colocado um soco Agora que eu vi que eu escrevi em contras Tudo errado Ignora, gente, tô nervosa E meu teclado tá em inglês Eu querendo ser uma vagabunda E ele super de lovezinho Uma coisa pra vocês Que nunca ficaram com gringo, tá E eles são super Eu não sei se é fixe Se é da cultura deles Mas eles falam Love you Nem te conhece Love you o quê? Quem não tava entendendo O que eu falei no final Daquela outra story dali Eu tava de skelte Skelte é aquele glow Que dá no corpo E aí eu tava beijando O menino esfregando E ele tava reclamando Que tava saindo um pouco Do skelte na roupa dele Que eu achei um absurdo Eu fui trouxa, né Se tem uma pessoa Que faz papel de trouxa Sou eu Eu deveria ter ido jantar Comer na custa dele Mas comer mesmo Nossa, gente Eu fui tão tonta Eu deveria ter abrido Aquele aplicativo De TripAdvisor Lá que você vê Os melhores restaurantes Tem tudo no mais caro Botar tudo no toba dele Eu falava assim Ai, não tem homem Pra mim no Brasil Gente, não tem homem Pra mim no mundo Não tem Vamos pra Marte Excursão do Elon Musk Ah, mas tá tudo bem Foi divertido Eu ia falar Pelo menos Comi de grata Mas nem isso rolou Nossa, gente Eu mandando foto pra ele Oh, you look so hot Hot bosta Hot mail Só se for hot mail Hot pocket Nem hot pocket era Que o hot pocket Pelo menos fica pronto Em três minutos Você já come Hot bosta E eu voltei Ai, vamos ter energia de gostosa Hoje eu tô com energia de louca Tô com energia de louca Tô com energia de crazy Nossa, tá rolando alguma percepção aqui O helicóptero rodando Aí tá tudo bem Vim aqui no mercado Comprar umas coisinhas Tá acabando as coisas lá de casa Ai, sabe o que eu esqueci De mostrar pra vocês? Eu comprei uma Cybershot Cybershot Aquelas camerinha Que eu usava antigamente Muito legal Porque essa daqui Ela é mais atualizada E tem até Wi-Fi Você consegue passar as coisas Pro Wi-Fi Pro Bluetooth Eu aproveitei Comprei um frango assado Que hoje é domingo Acho que combina Será que eu preciso De uma maionese? Ai, deixa eu falar Eu tô achando que eu vou sair hoje Aqui, amanhã é feriado E tem um bar hoje aqui Que rola Que chama Delilah É super famoso De domingo Tanto que parece que o Drake Que é dono Vai todos os famosos E pra entrar lá É muito exclusivo Você tem que ter uma mesa E a gente já pegou Um contatinho com os mofinhos Que tem mesinha lá hoje O que elas vão fazer? Ir lá pra mesa Meu amor The book's on the table Deixa eu contar mais Esse Delilah A última vez que eu fui Vocês não estão entendendo Gente, tava tipo assim O EYM Ai, jogador de NBA Sei lá que é isso Que você assim fala Tava só uns bofinhos Dos sonhos Só que não pode gravar lá dentro E aí que rola o Kikiki Aí que as bonequinhas Elas surgem Ai, eu também Impossível Sabe o que o Lucas disse Pra mim agora Que eu tô muito ativa Mas você tá caçando macho Fala na rua Porque você nunca foi De acordar e ir pra rua Não se dorme em dólares Ó, comprei Da Noni Da Noni não É... Ah, iogurte Morango Isso aqui que eu amo Que é azedo Essa pipoquinha Que é uma delícia Aí meu negócio de proteína E um frangassado E essa água Gente, essa água Tinha que patrocinar Eu amo muito ela Deixa eu dar um recadinho Pra duas mães da fome Que é, pra ela Eu comprei um frangassado Tá vendo? Mexeu Tomou pau Tocou Tomou sarga Já tá pronto? Já tá pronto Não é pra comer não Por que vocês não levantam E vão atrás de comida? Aqui é assim, gente Eu tenho que dar comida na boca Eu tenho que acordar Eu tenho que chamar Eu tenho que... Gabriel, você não tirou o livro? Você jogou o lixo ainda? Meu Deus Gente, vai jogar o lixo fora Eu só pedi pra vocês jogarem o lixo Amiga, eu falei pro Gabriel Ontem jogar o lixo Eu sei como ele é, amiga Vai jogar o lixo Gente, eu só pedi uma coisa Taca o lixo fora Ninguém me ajuda nessa casa Tem uma da patroa com a tomação E aí Vem ficar Vem ficar Tchau. Tchau. Ó, tá rolando pedido de namoro. Tá rolando alguma coisinha ali, ó, o avião desenhando. Gente, aqui o povo, aqui o povo, tudo pra eles é avião, é mensagem com nuvem, B, B de... Olha lá, gente, ó, acho que vai fazer um I. Vai ver o que o avião vai desenhar. Olha lá. Aqui tudo pra eles é riscar o céu. Lá no Brasil nós mandamos um telecar, é um buquê, aqui não, o povo já gosta de ostentar no céu, pra todo mundo ver. Tá escrito boi? Ué, eu nunca vi isso? Mensagem subliminar, dizendo que alguém é chifruda. Ô chifrudo. O gringo quis amor e eu não quis, quis, quis. Eu só queria um vapo pra eu ser feliz. Amigas, tirei um cochilo. Você tá com fogo pra sair? Muito menos eu. Nem se juntar a Graciânia com o Thor me tira de casa. Eu já tava com fogo, já tinha planejado o look. O quê? Tô louca? 11 horas da noite aqui. Você acha que eu não vou meter maquiagem na minha cara? Fica igual uma palhaça. 11 horas da noite pra chegar lá. Meia noite pra balada acabar duas da manhã. Quer que acabar duas da manhã? Não tô louca? Não tomei chá de bosta quente aí na chuva, nas montanhas? Guerra com alguém? Não, vou fazer uma bela de uma massagem, sentada numa cadeira da Lamborghini. Como que liga? Ó. Alto luxo. Gente, isso aqui é muito chique. Aí você vem, clica na estrela. E ela só fala inglês. E eu vou clicar pra esticar. Aí você enfia o braço aqui, ó. Nossa, que delha. Nossa. O único amasso que eu quero é esse. Ó, apertando meus braços. Nossa, Deus. Gratidão. Hashtag Padre Fábio de Melo. Hashtag Gratiluz. E eu ficar com dor no pé? Eu quero, ó. Massagir o pé. Nossa. E eu ficar com dor no pé. 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 Obrigado.